Bom dia, maltinha! Bem-vindos ao canal do Tio Vitor. O Tio Vitor hoje vai fazer aqui um suporte para uma rebarbadora pequenina, que vai ser necessário este suporte depois para um novo vídeo. E vamos ver aqui na rubrica como fazer. Vamos fazer um suporte de rebarbadora. Vamos lá? 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 O que é isso? 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 O que é isso?